E direto aqui da Bicho Mania, pete do nosso coração, gente, vocês não sabem o quanto eu sou apaixonada por esse espaço, pelos profissionais que estão aqui, vocês sabem que eu tenho cachorro, que eu sou cachorreira, e eles são tão bem tratados aqui, eles vêm tão felizes pra cá, que isso não tem alegria maior pro seu dono, não é? E hoje nós estamos aqui com a doutora Jéssica, que vai nos falar sobre envelhecimento, porque eles dão tanta alegria pra gente quando são novinhos, quando eles vão envelhecendo, vão ficando mais quietinhos. Como proceder, doutora? Então assim, hoje em dia, a gente sabe que os nossos cães, gatos, enfim, os pets, eles são da família, são filhos, né? Então a nossa expectativa, a expectativa de vida deles, na verdade, aumentou muito nos últimos anos, né? Então eles estão tendo uma vida bem longeva, né? A gente tem a expectativa, segundo a literatura, de gatos médios de 3 a 15 anos, hoje em dia a gente consegue até passar um pouquinho, e de cães de 3 a 14 anos, então eles estão vivendo bastante. Que é uma alegria pra gente, né? É maravilhoso, né? Porque a gente faz tempo com eles. Sim, mas você quer alguns cuidados, né? Na verdade, algumas precauções, né? Então, na medicina humana, a gente não sabe exatamente quando que as pessoas começam o envelhecimento, e tampouco isso não é diferente na veterinária. Claro. Então a gente não tem exatamente um período que a gente sabe que aquele cão passou da fase madura pra fase senil. Então o que a gente sabe hoje é que aqueles cães maiores, né, que tem um porte maior, eles tendem a ficar idosos mais cedo, né? Então a expectativa de vida é um pouquinho menor. Por exemplo, um fila, um labrador, um hot-valler, eles têm uma expectativa de vida um pouco menor. Os golden entram também. Então quanto maior o animal, menor é a sua expectativa de vida. Então os órgãos degeneram um pouco mais rápido, né? Diferente do poodle, do york, do pincher, né? Que eles beiram aí quase 20 anos, às vezes, dependendo do cuidado. O poodle fica ceguinho, não é? Sim, sim. Então algumas... É uma característica da raça, não é? Não só da raça, como do envelhecimento. Então existem algumas doenças bem características de envelhecimento, que é isso que a gente tem que chamar a atenção do tutor. Doenças renais, que são aquelas doenças silenciosas. Então o rim, por exemplo, ele só manifesta sinal clínico quando 75% dele está afetado. Então a gente começa a procurar o veterinário quando o animalzinho para de comer. Está com cheiro muito forte na boquinha, está tomando muita água, urinando muito, mas na verdade aquele rim já está com perda de função há muito tempo. Mas como a pessoa, às vezes, não tem a orientação do médico veterinário, não faz os check-ups. Pois é, os check-ups são super importantes nessa fase. Mesmo que o animalzinho não tenha nada. Exatamente. Mas para prevenção, não é? Sim, então quando a gente tem um paciente filhote e maduro, adulto, os check-ups podem ser um pouco mais afastados. Mas quando a gente entra em uma fase senil, esses check-ups, o mais breve intervalo de tempo, melhoram. E isso a partir de que idade, mais ou menos, a gente começa? Então, é difícil a gente estipular. Mas, por exemplo, um cão de grande porte, a partir dos seus 7, 8 anos, ele começa a entrar na fase senil. Um cão de pequeno porte leva um pouco mais de tempo. Então, quando beira ali 9, 10 anos, ele está entrando na fase senil. Então, esse é o momento que a gente tem que começar a fazer um cronograma de a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Dependendo se aquele paciente já tem alguma doença prévia ou não, fazer os check-ups. É por isso que eu acho super importante essa questão de a gente trazer o bichinho regularmente para tomar o banho na FED, que a gente confia. Porque eu já aconteceu aqui na Bicho Mania, assim, ó, de eles observarem alguma coisa no meu cãozinho no dia do banho. Me avisarem, ó, está precisando de uma consulta. Então, eu acho que isso é fundamental. E a gente tem esse apoio de vocês aqui. Que faça um dia que a gente possa comentar isso ali. A gente viu o cãozinho como um todo, não é? Super obrigada por hoje, viu, doutora Jéssica. E assim, ó, gente, tem o cãozinho mais idoso em casa, fica de olho nele. Faz o check-up mais seguido, para a gente poder desfrutar muito mais tempo junto com eles. E assim, ó, gente, tem o cãozinho mais tempo com eles.